E o PT, então, é flagrado por mais outro esquema de corrupção. Como o Partido dos Trabalhadores não consegue juntar pessoas em seus eventos partidários e comícios, os pré-candidatos Rafael Fontelli e Wellington Dias resolveram distribuir gasolina de graça para que mais pessoas comparecessem à sua passeata. Isso ocorreu numa pequena cidade do interior do Piauí, Curimata. Ah, veja as imagens do flagrante. Olha aqui a fila das pessoas de carros e pessoas recebendo o combustível para... Você recebeu já? Ainda não. Você recebeu quantos reais? Até 40. 40, né? Doutor, aí depois você vai para onde? Hã? Depois você vai para onde? Para uma passeata. Doutor, você recebeu quanto? De combustível? O senhor que está condenando a distribuição? Doutor, eu sei o que está distribuindo a... Ninguém está pagando. Tem uma funcionária com o nome das pessoas. Coloca o nome das pessoas. Elas... Você está ameaçando por quê, rapaz? Ele está agredindo, não. Está ameaçando. Também foi gravado o momento em que o repórter Efraim foi ameaçado em razão de sua investigação. No centro de Curimata, segundo o repórter, os frentistas abasteciam os veículos de dois motociclistas e um motociclista de uma só vez. Uma mulher com um bloco de notas fiscais anotava os nomes dos motoristas e motociclistas que receberam gasolina sem fazer o pagamento do produto. Um frentista e funcionário do posto de combustível agrediram em torno... Vamos deixar as ilusões de lado. O PT não é um partido. É uma facção criminosa. Se você concorda comigo e quer me ajudar a combater este partido comunista, peço que deixe sua curtida e se inscreva no canal. Até uma próxima. Aqui falou o Paladino da Verdade.